Música Caso o idiacão Com suas balas de prata Sua própria espécie mata E o que me torna letal É se eu tirar da mão A minha restrição E eu sigo eliminando Quem tiver nos planos De integrar E por aí vagando Se não for ser humano Irei desintegrar Se o tiro é na cabeça Então é falar Não se esqueça Minha bala é de prata De corta e retalha Pronta pra furar E quem foi atingido Não vai culpar Eu vou sem pudor E eu rio da sua dor Se o número desce A minha força cresce No final de tudo Quem que prevalece De poucos aos poucos Vou eliminando Me agarrar o som do piano cortando Se acharam que iriam me matar Se surpreenderam Com a lugar de voltando Sei que sou vampiro E que não era pra eu estar vivo Mas já que estou Usarei disso Para tornar o mundo mais limpo E liberando minha própria marca Dois infernais A área demorca E não adianta vir com estaca Esse vampiro não é assim que mata E ao puxar do gatilho Seu último suspiro Alexander reparei Quando lutei eu notei Suas lâminas retiro Não perderia pra um lixo Porque mesmo sem cabeça eu voltei De mim você não vai escapar Tiros e tiros para lá Minhas armas Quem vai para lá Em sua frente Conte Dracula Não perderia pra um lixo Não perderia pra um lixo